Ô Nuno, vai mais um copinho ou não? Queres mais nada? Hein? Queres mais nada ou não? Estamos porquês? Estás, não temos um. Eu? Porquê? Estás, não temos um. Eu? Porquê? Ô Nuno... Nuno, vai mais um brancaço. Que dias? Que dias? Que dias? Estão dito. Dinto? Não, não é, filho? Não, não é, filho? Não, não é. Ô Nuno, eu estou aí a guardar o balão, tudo bem ou não? Não, não é, filho? Lá embaixo eu guardo o balão? É que estou lá em um gajo? Não. Não, é que eu estava lá a fazer isso também. Onde? Hã? Eu estou aí, como é que vai isso, gajo? Estava lá dentro. Hã? O que é que está acontecendo? Se tivesse lá em um bicho? Lá embaixo? Pois. Eu estou lá. É que estou lá. Onde? É que estou lá.